Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 16 de junho, sexta-feira, meio de feriado e nós estamos aqui. Eu aqui, você aí do seu lado, para mais um Cresce Esclarece. São 10 horas da manhã e o assunto de hoje é Sejuski. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que isso significa? Então hoje a gente vai estar aqui para esclarecer todas essas dúvidas com o nosso assessor jurídico do Cresce, doutor Milton Moreira. Tudo bem, Milton? Tudo excelente, senhora. Bom dia. Bom dia a todas as corretoras, a todos os corretores de imóveis. Mais uma vez é um prazer ter recebido o convite de participar aqui do programa Cresce Esclarece. Enfim, vamos tentar transmitir a todos os internautas, a todos os corretores alguma informação a respeito dessa nova prática, desse novo projeto do Cresce São Paulo, que é essa parceria com o Tribunal de Justiça para a implantação do Sejuski. Então vamos esclarecer para quem não está a par ainda dessa novidade, a gente já está com o Sejuski aqui em funcionamento aqui no Cresce. Então vamos começar do começo, né? Doutor Milton, o que é que vem a ser o Sejuski? O Sejuski é um centro judiciário de solução de conflitos de cidadania. Ele é estimulado pela resolução 125 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E ele tem como principal função fazer com que o cidadão tenha mais acesso ao judiciário, tenha mais acesso à solução dessas demandas, fazendo com que o judiciário receba um número menor de processos judiciais e a desjudicialização no judiciário. Então esse centro foi desenvolvido para que as pessoas pudessem ter a oportunidade da solução, de resolver com mais facilidade os seus problemas, os seus conflitos aí perante a vida cotidiana. Não é só no setor imobiliário que ele atua. Esse centro pode ter atuação aonde? O nosso Sejuski, esse que foi implantado aqui em parceria com o Tribunal de Justiça, ele tem uma tendência a ser um Sejuski especializado. Por quê? A nossa proposta é atuarmos no mercado imobiliário, dentro do direito imobiliário, que é no qual os conciliadores, que podem ser corretores ou não, possuem mais expertise. Então em uma demanda, por exemplo, de compra e venda ou de gestão de locação ou até mesmo em uma demanda de locação, de condomínio, que a vida em condomínio de fato às vezes pode ser muito problemática, nós temos essa proposta de ser um Sejuski específico, um Sejuski especializado nesse direito imobiliário, nas demandas que versam o direito imobiliário. Nós não temos conhecimento de nenhum outro conselho, essa é uma prática inovadora, de que algum outro conselho possua um Sejuski e principalmente que atue especificamente dentro do seu nicho de mercado. Então, é uma nova proposta. Isso não significa que a gente não possa atender alguma outra demanda, uma demanda, por exemplo, de família, de execução de alimentos, mas a princípio nós estamos objetivando o atendimento de qualquer demanda que verse o mercado imobiliário. Inclusive, outros Sejuski, sabendo dessa nossa tendência, estão encaminhando para cá pessoas que estão indo buscar a solução de um conflito dessa natureza, para que a gente possa atender com muita atenção, com muita disposição. Existem outros Sejuski em outras searas que não são específicas do mercado imobiliário. Então, esse tipo de atendimento pode ser feito em outros Sejuski, né? Sem dúvida. Qualquer outro Sejuski está à disposição da sociedade para que possa receber o ajuizamento e pleiteando uma audiência de conciliação, para que as partes possam conversar através de um conciliador, objetivando o resultado útil que seria a conciliação propriamente dita. Mas, volto a dizer, é uma tendência para que a gente possa manter esse Sejuski especializado que versam sobre demandas do mercado imobiliário. São processos que já estão em andamento, que são tratados no Sejuski? O Sejuski é pré-processual. Então, qualquer interessado, qualquer um que tenha o interesse, a proposta de realizar uma conciliação, ele pode vir, sim, aqui até o Sejuski para que ajuize uma demanda, para que a gente possa agendar uma audiência de conciliação. Se, porventura, esse requerente, esse interessado já tenha um processo judicial, a orientação é que ele próprio, se ele tiver feito uma reclamatória em algum juizado ou se tiver algum advogado também constituído, peticione nos autos do processo e informe o magistrado que ele tem interesse em uma audiência de conciliação. Sem dúvida, o magistrado, até acompanhando o novo Código de Processo Civil, designará uma audiência de conciliação. Então, essa seria a recomendação. Aqui, nós estamos atuando na fase pré-processual, antes da judicialização dessa demanda. Então, vamos imaginar uma situação. O procedimento correto para acionar o Sejuski, para que eu tente resolver a minha demanda antes que ela vire um processo, né? Eu preciso ter um advogado para isso? Não é necessário, Sônia. Não é necessário a presença do advogado. Sem dúvida, você pode constituir um advogado, você pode vir acompanhado do seu advogado, mas não é obrigatório a presença. Esse requerente, esse interessado, ele pode vir aqui até a nossa sede. O nosso Sejuski, ele está localizado aqui na Rua Pamplona, 1188, conjunto 91. Vai trazer os seus documentos pessoais para que a gente possa realizar o ajuizamento. Uma orientação é que o interessado, ele traga já os documentos, né? Dessa demanda, ou um contrato, ou algum recibo, enfim. Os documentos que versem aí sobre esse conflito. Para que o próprio funcionário que for tomar a termo possa, né, melhor ali, realizar o convite, né, para a outra parte comparecer. Então, e no dia de audiência também é muito importante que se traga ali esse tipo de documento para que o próprio conciliador possa fazer ali uma pequena análise e buscar a melhor solução, né, para ambas as partes. Eu preciso marcar a hora ou tem sempre alguém disponível para atendimento? Como é que funciona? Perfeito. Temos um horário de atendimento que é das 10 da manhã às 17 horas. Então, das 10 não fecha para almoço. Das 10 às 17 é o horário de atendimento para o ajuizamento, né? Então, qualquer dúvida também, qualquer eventual necessidade, estamos aqui às ordens para atender qualquer cidadão, qualquer corretor de imóveis ou corretora de imóveis que necessite de um ajuizamento, né, para a propositura de uma conciliação. Estamos aqui das 10 às 17 horas, Rua Pamplona, 1188, Conjunto 91. Milton, vamos dar alguns exemplos de tipos de situações que podem passar pelo Sejusque na busca de uma solução. Vamos exemplificar para o pessoal que é leigo, inclusive, entender um pouco melhor. Em que situações que eu posso me valer do Sejusque para resolver meu problema? Perfeito. Vamos imaginar que eu tive um problema na compra e venda de um imóvel e que o imóvel tinha algum problema ou até mesmo em relação ao pagamento, né, houve algum inadimplemento nessa cláusula contratual ali pecuniária. É um exemplo, o interessado pode ajuizar aqui uma demanda para que a gente possa agendar uma conciliação. Por exemplo, condomínios, né, hoje nós sabemos que a vida em condomínio, ela, dependendo da situação, é um pouco difícil. Então, esse interessado também pode vir aqui pleitear, né, uma audiência de conciliação para que possa se resolver ou também algum conflito de vizinhos, né. Ali, às vezes, tem um muro, né, que divide uma residência e outra também, pode ser algum problema conflitante. O Sejusque aí é uma boa oportunidade para que você tenha acesso à justiça e possa solucionar definitivamente o seu problema. Então, cobrança de honorários, né, você corretor, você corretora, que eventualmente tenha aí o interesse em cobrar os seus honorários, e gostaria de propor uma conciliação, né, um acordo, também está aí uma proposta, né, uma forma... Ah, quer dizer que o corretor, quer dizer, o Sejusque, ele não atende só a sociedade, ele atende também o nosso inscrito, né, também o corretor. Sem dúvida, sem dúvida. O Sejusque, ele está aqui aberto a qualquer cidadão, a qualquer pessoa que tenha interesse, inclusive os corretores e corretoras de imóveis, que tiverem algum interesse em propor uma conciliação, sem dúvida, algumas serão muito bem-vindas e faço até um pedido a todos que nos acompanham, a todos os corretores, todas as corretoras, aos internautas, que eu sei que a TV Cresce, né, tem aí uma ampliação, um acesso muito grande pela sociedade, que visitem, que venham conhecer e que também levem a informação dessa proposta do Cresce São Paulo, da diretoria do Cresce São Paulo e também do Tribunal de Justiça, que abraçou essa ideia de que estamos aqui com o Sejusque em funcionamento para que possamos alcançar, né, o máximo de pessoas possíveis e, de fato, termos aí uma atuação competente, eficaz, levando aí o acesso à justiça a todos os interessados. Muitas vezes até, numa situação até mais fácil de se solucionar do que ter que entrar na justiça, no processo e esperar uma coisa mais morosa, né, então com certeza é mais rápido, né? Sem dúvida, né, o CNJ, ele desenvolve alguns estudos e que muitas vezes, né, a parte sentiu-se ofendida ou às vezes um pedido de desculpas, né, ou às vezes um esclarecimento, leva a uma composição amigável, leva as partes a se conciliarem. Então, o conciliador que lá estiver para realizar essa conciliação, ele está preparado para isso, está preparado para ouvir as duas versões e propor, inclusive, um acordo ou uma solução que possa, sem dúvida alguma, atender às duas partes, né, é evidente que cabe ao interessado e cabe também ao convidado, né, a outra parte, porque ele recebe um convite de comparecimento, ele não recebe uma notificação, ele não é obrigado a comparecer, mas ele é convidado, né, a aqui estar para que possam conversar, possam dialogar e que possa expor, né, às vezes algum sentimento que ficou guardado e que muitas vezes pode se alcançar aí a solução e que as partes podem seguir em frente, enfim, com o seu problema resolvido. Você disse que não é obrigado a comparecer na audiência, mas você acha que é aconselhável a pessoa que está com o problema vir na audiência? Sem dúvida. Ele pode nomear um preposto através de uma procuração com firma reconhecida, mas nós optamos pela presença do interessado, é ele que pode esplanar, né, principalmente a pessoa física. A pessoa jurídica, sem dúvida, a empresa vai nomear um preposto, isso aí é comum, mas aquele que é pessoa física, é importantíssima a presença dele, porque ele vai expor ali o seu problema, ele vai expor as suas razões, o seu sentimento e que, sem dúvida alguma, após ouvido, o conciliador que lá estiver vai poder propor um acordo razoável para ambas as partes, né, e até mesmo o interessado já tem consigo o que poderá satisfazê-lo. Então, a presença é fundamental, é essencial, né, convidamos aí a todos os interessados que participem do ajuizamento, para que participem de uma conciliação e que, sem dúvida, terão aí muito sucesso e êxito na proposta. Você acha que a conciliação hoje é uma tendência do jurídico, vamos dizer assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou advogado, mas a conciliação, nesse momento, né, da sociedade, ela vem aí, até pelo novo Código de Processo Civil, atender aos anseios, né, dessa nova fase, desse novo momento, as pessoas precisam, de fato, conversar, precisam conciliar, né, aquele sentimento, aquele anseio, né, de justiça e da necessidade de ser aguerrido e do combate no judiciário, eu acho que com o tempo isso está diminuindo, né, e nós estamos buscando, sem dúvida, oferecer essa oportunidade ao cidadão, à sociedade. Essa é a proposta, né, fazer com que aquele interessado, aquele requerente tenha a oportunidade de se comunicar, expor suas razões e buscar uma melhor solução. Milton, e para eu atuar na Sejus, como conciliador, quais são os requisitos? Eu, sendo um corretor de imóveis, eu posso atuar? O que eu preciso fazer para participar? Vamos explicar para o pessoal entender um pouquinho. Uma excelente pergunta, Sônia, uma excelente pergunta, porque é objeto de muitos e-mails, né, de todos os contatos através aqui do Cresce, não só de corretores, mas também de membros da sociedade, de como atuar, né, o que fazer para se tornar um conciliador. Você se obriga, né, a realizar um curso de conciliação e que esse curso, segundo a própria resolução 125 do CNJ, ele deve ter no mínimo 40 horas teóricas e 60 horas de estágio, né. Existem também alguns requisitos, que a formação é em nível superior, mas para você se torna um conciliador, você se obriga a realizar esse curso. Para qualquer cidadão, no site do Tribunal de Justiça, existe um local onde você pode verificar os cursos, né, que são homologados aí pelo próprio tribunal, que são indicados pelo tribunal. O Cresce São Paulo, ele vem desenvolvendo uma atividade de fornecer um curso para os corretores de imóveis, né, mas que é uma atividade ainda inovadora. Nós estamos, né, pouco a pouco evoluindo, já estamos na terceira edição, mas para... Nós tivemos uma procura enorme, né. Exatamente, em razão dessa procura imensa, nós estamos desenvolvendo, inclusive até com os próprios professores, no qual faço um especial agradecimento, em razão da procura imensa. Então, para os corretores, o Cresce está desenvolvendo, está fornecendo um curso, mas eu peço também que acompanhem nos e-mails, no website, os próximos cursos, inclusive em relação à inscrição, enfim. Então, para você que é interessado, eu opino, né, eu sugiro que acompanhe ou verifique no próprio site do Tribunal de Justiça, que lá existem todas as escolas que ministram esse curso e que possam transmitir aí essa formação. Temos duas perguntas aqui, a primeira é da Carla Mendes, de São José dos Campos. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber se ela já tem que estar com o processo aberto no judiciário para poder fazer a conciliação, porque ela está com problema na compra de um produto. Ela pode tentar a conciliação antes de entrar com o processo? A ideia é justamente essa, né? Preciso levar um advogado? O nome dela? Carla Mendes. Carla Mendes, antes de mais nada, obrigado pela sua presença, acompanhando o nosso programa Cresce Esclarece. Um abraço a todos os corretores e corretoras de São José dos Campos. Sem dúvida, o importante é que fique claro, né, o Sejusk é pré-processual. Antes de você ter ajuizado essa demanda, né, no Juizado Especial Cível, por exemplo, eu sugiro, eu opino que, sem dúvida, você procure aqui o nosso Sejusk para que você possa ajuizar, né, um pedido de conciliação e aí sim a outra parte, né, esse prestador de serviço será convidado a comparecer e buscar aí uma solução para esse conflito. Volto a dizer, não é obrigatório a presença de um advogado. Se você quiser, sem dúvida, você pode trazer o seu profissional, constituir o seu advogado para que ele aqui represente os seus interesses. Não há problema nenhum. Aí fica a seu cargo, a sua disposição, né, a eleição do que é melhor para você nesse momento. E uma dúvida do Luiz de São Paulo, colega nosso, ele diz o seguinte, ele pergunta se ele pode levar para o Sejusk um conflito com uma construtora que atrasou a entrega do empreendimento. Sem dúvida, né, esse tipo de conflito é comum, né, ocorrer. Você pode trazer aqui os seus documentos pessoais, ajuizar, né, esse pedido de conciliação e a construtora será convidada a comparecer para que vocês possam buscar aí uma conciliação, uma solução, né, o que é mais conveniente e razoável para você, o que é conveniente e razoável para, nesse caso específico, uma construtora. E se porventura conseguirem chegar a um consenso, se conciliarem. Então é importante, até convido você, sugiro que você venha aqui conhecer o Sejusk e sem dúvida alguma trazer essa proposta de ajuizamento. Quando eu me torno um conciliador, eu recebo, eu tenho remuneração por isso? Pois é, essa é uma pergunta muito emblemática, né, Sônia, porque muitos interessados, até muitos conciliadores que já atuam de maneira voluntária, nos questionam, questionam, enfim, o próprio Tribunal de Justiça, né, ainda não há previsão de remuneração, né, existem diversos projetos do Tribunal de Justiça, do próprio governo do Estado em relação a essa remuneração aos conciliadores, perdão. Mas ainda não há nada definitivo, nada concreto que estipule um valor, né, seja por dia, seja por audiência. Então, por enquanto, ainda não, eu não posso me manifestar nesse sentido, porque não há nada concreto. Existem apenas projetos do Tribunal de Justiça, do governo do Estado de São Paulo em relação a essa remuneração. Ainda, infelizmente, é de fato um trabalho voluntário a todos os interessados que possuem aí o interesse em colaborar com a Justiça. Mas é um trabalho que, pelo que a gente escuta falar, é um trabalho muito gratificante, né, de você poder ver duas pessoas resolvendo os seus problemas de uma maneira mais, vamos dizer até, civilizada, né, de conciliação, né? Sem dúvida. Eu sou suspeito que eu acho que é um trabalho sensacional, né, para todos aqueles que têm a possibilidade, né, de expor um pouco do seu tempo em contribuir com o próximo, contribuir com a sociedade, né, em busca da solução dos conflitos. Eu acho que é um excelente exercício para que possamos entender o outro, né, é a arte de entender o outro. Muitas vezes a gente presencia uma audiência no qual a pessoa volta a dizer gostaria apenas de ouvir um pedido de desculpas, né, Então, esse conciliador tem um papel muito importante, ele tem uma colaboração, né, para com a sociedade que é, assim, inestimável, não tem preço. Na minha opinião, não há preço que pudesse pagar aquele ato, né, aquela disposição desse profissional em realizar essa conciliação. Então, eu acho que a todos aqueles interessados é uma grande experiência, um momento que ele está ali, é um grande aprendizado. O Fábio está aqui, de São Roque, perguntando qual o valor que se ganha, a gente já respondeu isso, e ele quer saber como é que faz para trabalhar com o conciliador após fazer o curso. O que ele tem que fazer? Determinou o curso, o que a pessoa tem que fazer? É, se ele tiver o interesse, né, foi até uma... Vou pegar só o gancho da pergunta do Fábio, um abraço, Fábio, né, não há remuneração em relação aos conciliadores que atuem perante o Tribunal de Justiça. Sem dúvida, existem algumas câmaras privadas que ele possa, que ele pode realizar aí uma conciliação, e aí sim, ele vai arbitrar, né, os seus honorários de acordo com o que for convencionado, né, nesse âmbito privado, né. Aqui, nós estamos direcionados aqui ao âmbito do SEJUSC, né, que é aqui um posto avançado do Tribunal de Justiça. Que é um serviço público, né? Exatamente, é uma prestação de serviço público, então, que fique claro, só para que as pessoas tenham um melhor esclarecimento. Após, né, a conclusão desse curso, para a inscrição, né, no Tribunal de Justiça, ele deve comparecer ao SEJUSC, para que apresente a documentação obrigatória, que é o diploma de conciliador, né, que são os documentos pessoais, ele vai preencher uma ficha de cadastro, e aí sim, ele vai levar essa documentação ao juiz togado, ao juiz responsável por aquele SEJUSC ou pelo posto avançado. E esse juiz, ele vai homologar, né, definitivamente, a atuação daquele conciliador. E aí sim, ele estará apto a realizar, através, né, de uma pauta, de agendamento, isso é tudo muito bem organizado, e tenho certeza que você, conciliador, você interessado, terá uma experiência fantástica aí nessa nova proposta. Legal. E com o processo em andamento, eu posso solicitar uma audiência de conciliação no SEJUSC? É, se você já tiver judicializado, né, se já tiver realizado aí o ingresso, uma reclamatória ou uma demanda judicial, volto a dizer, né, a gente sugere que você ou o seu advogado peticione nos autos daquele processo e proponha, né, ao magistrado uma audiência de conciliação, já opine ou transcreva ali a sua proposta de acordo, para que aquele magistrado, naquele processo, realize, né, uma audiência de conciliação. Considerando que a nossa atuação é pré-processual, né, aqui a gente tem uma certa dificuldade em agendarmos uma audiência de conciliação para um processo já em andamento. Então, optamos para que você possa requerer àquele magistrado que você ingressou com essa demanda uma audiência de conciliação. Bom, em termos de testemunha, de documentação, no caso de uma contestação, eu posso levar, eu preciso levar, como é que funciona? Nesse momento pré-processual, não há oitiva de testemunha, né, no momento do ajuizamento, a outra parte é convidada a comparecer na audiência. Então, é importante, sem dúvida, que o requerente, né, aquele interessado, aquele cidadão que deseja uma solução amigável, ele traga os seus documentos, né, que referem-se à demanda, para que as partes possam dialogar. Mas, nesse momento, não há oitiva de testemunhas. Oitiva de testemunha será em um eventual processo judicial, em uma audiência de instrução e julgamento, né. Aqui é pré-processual, não haverá nenhum tipo de demanda, né, mas sim a proposta de uma conciliação, a proposta da solução desse conflito, desse litígio. A gente pode dizer que é uma coisa mais informal ou não? Olha, a audiência de conciliação, ela tem um caráter, né, uma tendência a deixar o cidadão, deixar aquele interessado muito à vontade, né, ela é num ambiente muito tranquilo, muito harmônico, para que todos sintam-se iguais, né, naquele momento, para que não haja nenhuma pessoa que possa determinar isso ou aquilo, né. Eu acho que a audiência de conciliação, sem dúvida, é um ambiente onde a pessoa deve sentir-se à vontade e deve sentir-se igual à outra parte e ao conciliador. Então, sem dúvida, a gente procura também aqui, já temos a nossa primeira audiência agendada para o dia 21, no próximo dia 21. É a estreia da Sejusca? Exatamente, né, já com muita satisfação, nós temos a nossa primeira pauta já para o próximo dia 21 do Sejus, então estamos muito entusiasmados, muito satisfeitos em atender e dar uma resposta à sociedade, a todos os inscritos, que eu tenho certeza que partilham, né, dessa opinião, em que, desse projeto, né, da diretoria com o Tribunal de Justiça, fornecendo mais uma proposta, mais uma oportunidade de acesso à justiça. Então, estamos muito satisfeitos e muito entusiasmados com a primeira pauta. Ô Milton, e depois que a gente chega num acordo, ou quando não há acordo, quais são os próximos passos depois da audiência de conciliação? O que que acontece? Perfeito. Feito o convite, então, as partes comparecendo nessa audiência de conciliação, lá vai ser um termo, né, um termo de audiência, e que se houver, né, a composição amigável, se houver o acordo, essa ata, ela será homologada pelo juiz togado, né, e transforma-se em um título executivo judicial. Se porventura não houver o acordo, né, se ele for infrutífera, se a audiência for infrutífera, aí sim o interessado deverá buscar, né, um juizado especial, se for uma demanda até 20 salários, se for até 40 salários, também tem algumas diferenças, né, da necessidade obrigatória do advogado, então, aí sim ele deve judicializar essa demanda, se porventura não houver a solução desse conflito. Mas nós temos aí índices muito interessantes, né, índices de aproveitamento, né, e de êxito na conciliação, e que demonstra que é um grande sucesso. Então, tenho certeza que o conciliador fará o possível, né, para que as duas partes tenham a oportunidade de expor ali as suas razões, e também que possam chegar aí ao objetivo, que é a solução, que é a conciliação. O José Sebastião Sampaio de Souza, via Facebook, ele diz que ele fez o curso de mediação e conciliação já há algum tempo, encaminhou o certificado e outros documentos solicitados para o CRESC com a intenção de participar do grupo. Porém, ele ainda não obteve resposta, ele quer saber como é que ele faz para participar. Perfeito. É o... É o José Sebastião. José Sebastião, um abraço, agradeço e parabenizo a sua iniciativa, né, a sua disposição aí em participar, né, também aí desse grupo de conciliadores. Eu vou pedir a gentileza que você... Vou até registrar aqui o seu nome, eu vou pedir a gentileza de você também formalizar por e-mail, né, mas nós temos já um cadastro de todos aqueles interessados em participar, né, se preenchido os requisitos mínimos para que você possa atuar como um conciliador aqui, né, nesse grupo do posto avançado, sem dúvida alguma, você estará escalado aí para as próximas pautas. Quanto tempo leva uma audiência de conciliação, em média? É... A partir do ajuizamento, aproximadamente 30 dias, né, que é o período que nós temos para poder realizar todo o trâmite administrativo. Se porventura o requerente, né, aquele que ajuizou o interesse na proposta de conciliação, se comprometer a levar o convite para comparecimento, 30 dias. Também a possibilidade, se ele não puder, por algum motivo, entregar o convite da conciliação, nós encaminharemos pelo correio. Mas, aproximadamente 30 dias. Agora, em relação à audiência, geralmente nós marcamos de... a cada 30 minutos, né, então pode ser que leve um pouco mais, pode ser que leve um pouco menos, tudo isso vai depender do ânimo, né, dali das partes, vai depender da forma com que será conduzido à conciliação. Então, mas... nós temos um tempo muito tranquilo, muito razoável. Todas as pessoas têm a oportunidade ali de transmitir, né, de expressar ali a sua vontade, as suas razões com tempo suficiente. Ótimo. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa, eu queria deixar aqui, Milton, um e-mail à disposição do pessoal que a gente não conseguiu responder as perguntas para que a gente responda por e-mail, pode ser? Claro. Existem vários meios de contato, né, que você pode realizar com o Cresce São Paulo, fale conosco, ou até mesmo o e-mail da presidência, presidencia, arroba crescesp.gov.br, também é um outro contato, no site do Cresce São Paulo, através do fale conosco, volto a dizer. Então, qualquer forma de contato, nós estamos aqui à disposição, vamos verificar, sem dúvida, todos que participaram através das redes sociais, o Facebook, a TV Cresce, para que possamos responder a todas as dúvidas, sugestões, também críticas. Estamos aqui abertos e à disposição para responder ao que necessário for. Ótimo, gente. Deixo aqui o espaço aberto para o Milton dar as suas considerações finais. Mais uma vez, agradeço o convite, Sônia, você sempre muito gentil, sempre muito acolhedora. É um prazer estar aqui com você. Agradeço também à diretoria, ao nosso presidente, José Augusto Viana, ao senhor Gilberto Iog, também aqui é o mentor do Cresce Esclarece. E convido a todos os corretores, a todas as corretoras de imóveis, que venham conhecer aqui esse espaço, que está à disposição da sociedade e que também transmitam essa informação aos seus colegas de profissão, aos seus clientes, a todas as pessoas que desejam uma solução do seu conflito, que desejam buscar uma conciliação. Eu faço esse convite. Levem essa informação, levem essa proposta do Cresce São Paulo, do seu órgão regulador, em trazer aqui à sociedade essa oportunidade. Nós estamos muito entusiasmados. Existem alguns projetos também de ampliarmos esse CESJUSC às demais delegacias. Então, mas isso com o tempo. Vamos aqui, estamos engatinhando, é um projeto embrionário, mas eu tenho certeza que teremos muito sucesso. E dependemos, sem dúvida, da sua presença, da sua informação, da sua sugestão, da sua crítica. e principalmente que você corretora, você corretor, leve essa informação aos seus colegas de profissão e aos seus clientes. Um grande abraço, um excelente fim de semana e bons negócios. É isso aí, gente. Obrigada pela audiência mais uma vez e até semana que vem. Bom final de semana.